Se eu te contasse Seria o seu maior amor Num porta-repratos Fotos tão antigas Lembram com saudades Uma despedida A senção e paz Não teria dito a Deus Eu não sei o que dizer Quando tudo está tão bem Eu não sei o que fazer Quando estou perto de você Em porta-repratos Fotos tão antigas Lembram com saudades Uma despedida A senção e paz Não teria dito a Deus Eu não sei o que dizer Quando tudo está tão bem Eu não sei o que fazer Quando estou perto de você Eu não sei o que dizer Quando tudo está tão bem Eu não sei o que fazer Quando eu me junto a você Me junto a você Eu não sei o que fazer Isso eu vou te pedir Obrigado.